E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa aqui da Escola de Ciências da Vida. Nesse vídeo a gente vai continuar falando da amina biogênica dopamina. Vamos entrar agora nos efeitos da dopamina, começando pelos efeitos do sistema nervoso central, que é onde os efeitos são mais proeminentes. Teoricamente, a dopamina se espalha por todo o sistema nervoso central. E a gente pode caracterizar uma série de efeitos causados pela sinalização da dopamina nos seus respectivos receptores. Todas essas áreas, a que eu quero evidenciar para vocês, possuem tanto os receptores excitatórios como os receptores inibitórios. O que vai controlar, como eu falei para vocês em vídeo anterior, é quais receptores estarão presentes em maior densidade na superfície desta célula e os processos de sinalização que irão internalizar ou externalizar outro tipo de receptor. Beleza? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês são os efeitos gerais da dopamina. Não são efeitos específicos atuando num receptor específico. Então, vamos começar aqui com esta região chamada de via microestriatal, que é uma região lá no cérebro, aonde fica a substância cinzenta, aonde estão os principais neurônios produtores de dopamina. Se nós formos olhar aqui nesta via microestriatal, nós verificamos que a dopamina exerce um controle motor fino, ou seja, esse controle motor é o controle da nossa musculatura estriada esquelética. A dopamina, ela sinaliza de maneira complexa nesta região da via microestriatal. Ela vai sinalizar lá nos núcleos da base, gânglios da base, perdão, e lá vai promover todo um evento para desencadear uma resposta motora fina. Então, tem toda uma sinalização em receptores D1, receptores D2, tem a sinalização envolvendo também GABA, envolvendo também glutamato. É uma via complexa e a gente estuda muito esta via quando nós falamos de páragos. Eu vou fazer um vídeo posteriormente de Parkinson, mostrando com mais detalhes esta via e de que maneira a dopamina vai sinalizar. Mas, basicamente, eu tenho uma resposta complexa para promover o controle motor. A resposta final vai ser lá no córtex e do córtex para o músculo estriado esquelético. Quando a gente tem algum defeito aqui na via microestriatal, quando a produção de dopamina é reduzida, nós temos os sintomas de mal de Parkinson, ou seja, o indivíduo perde o controle da condição estática do corpo. Então, teoricamente, se nós tivermos problemas aqui, o indivíduo vai apresentar aquela leve tremedeira nas extremidades por decorrência de perder um pouco desse controle motor fino. Aí existe toda uma abordagem farmacológica que tenta mimetizar a dopamina ou sinalizar nossos receptores de dopamina para impedir o desenvolvimento da doença de páragos. Beleza? Nós temos também uma outra região, lá no hipotálamo posterior, onde a dopamina também vai exercer um efeito importante. Alguns estudos mostraram que, lá no hipotálamo posterior, a presença da dopamina vai desenvolver um processo denominado síndrome das pernas inquietas. Não sei se vocês já repararam pessoas que, quando elas estão sentadas, as pernas ficam se movimentando. É um movimento voluntário, porém um movimento contínuo. A pessoa sente a necessidade de movimentar a perna. E aí está vendo que a dopamina tem um papel importante nesta síndrome. Não se sabe, de fato, especificamente falando, se essa sinalização vai ser em receptores excitatórios ou receptores inhibitórios. Mas, quando se observa esta condição, a presença da dopamina pode desencadear esta síndrome. Ainda tem muito estudo a ser realizado. Na via mesolímpica, que é a via onde vai controlar as satisfações do indivíduo lá no cérebro, na via mesolímpica, a sinalização de dopamina é extremamente complexa. Ela vai estar envolvida com outros neurotransmissores, principalmente a serotonina, para desencadear estes eventos, como, por exemplo, a cognição, motivação e prazer. A cognição é a capacidade de raciocínio do indivíduo, de aprender alguma coisa. Motivação é a vontade em realizar alguma coisa. E o prazer é a satisfação de realizar alguma coisa, a sensação de bem-estar frente a um determinado estímulo. Existem também os receptores excitatórios e receptores inibitórios da dopamina nesta região, que vão controlar especificamente estes conceitos aqui, na verdade, estes eventos. Quando nós temos algum problema na via mesolímpica, geralmente a falta de dopamina ou excesso de dopamina nesta região pode causar dois eventos. O excesso pode desenvolver quadros de esquizofrenia. E a falta de dopamina pode desenvolver quadros de depressão. É uma etiologia relativamente complexa, a gente precisa estudar com mais calma. Mas, via de regra, a dopamina vai ter esta resposta na via mesolímpica, controlando aspectos comportamentais do indivíduo. Cognição, motivação e prazer. Beleza, pessoal? E terminando, falando aqui da hipófise anterior, a dopamina tem uma resposta de sinalização inibitória na produção de um hormônio, que é a prolactina. Então, toda vez que você aumentar a densidade de dopamina lá na hipófise anterior, nós temos uma diminuição da produção de prolactina. Beleza, pessoal? Bom, este aqui é um vídeo rápido, um resumo geral das funções do sistema nervoso central. Obviamente, a gente vai ter condições específicas de sinalização envolvendo também outros neurotransmissores pra desencadear esta resposta em cada uma dessas regiões. Se nós fossem falar especificamente de cada uma dessas regiões, nós teríamos vídeos específicos pra ela. Mas, como a intenção aqui é só mostrar os efeitos gerais, você pode caracterizar desta forma aqui os efeitos da dopamina nestas regiões do sistema nervoso central. Beleza, turma? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, ajuda com o joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Também não esquece de se inscrever no canal dos nossos parceiros, o professor Rogério Bosi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Caio Max lá do canal de Biociências. E também participar lá da página deles no Facebook. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.